Fala Pessoa, que é bem começando agora mais um vídeo aqui no canal Por favor, como vocês sabem que eu amo, por favor Começando o vídeo, jogando o evento e chido daqui Bora lá Estamos gravando aqui de novo Eita, o Diarreia Mãe, sabe o que eu queria em toda a minha vida neste filme Era só, eu consegui chegar até o chão E ainda, calhar, o Diarreia Diarreia ou DGEA Como vocês quiserem dizer o nome dele? Eu estou aqui a dizer Diarreia Se quiserem dizer mais que muito, Diarreia Flores, mas não amo Diarreia Tenho obrigado a ele, a umas dele Mas eu acho que isso aqui são outras Estou aqui na imagem Vamos aqui ver cada equipa E galera, se eu não vi o vídeo, não sei se já disse isso no vídeo Mas não penso que eu tenho um herói de equipa de 86, não Foi só totalmente... Eu comprei... Está muito barato este Há 400 E é muito bom Pensa só aqui Calma Vou procurar... Curtam ver... Você está bem... Certo... Certo... Ver... Verrat... Acho que é melhor meter o zero Não, está aqui, mas vou meter o zero Só para a hora mesmo 36 86 86 36 Bora Aqui está-me a atrapalhar Não está bem baratinho Este aqui está mais baratinho Vira, eu comprei 400 ou 500 e tal Estão a ver Estes assim mais baratinhos Olha este muito baratinho Olha só isto mano Eu queria o boi ter comprado Está muito baratinho Está muito baratinho Vamos ver Está muito barato E já o veram a 300 Só que Para lá então jogar com o Shirataku Estes aqui inscritos calma, eu tenho que voltar calma, eu tenho que voltar calma, eu vou voltar inscritos então é assim eu quero fazer aqui uma pequena conversa com o choco sim vocês agora vão no final do vídeo comentam qual vai ser o vosso tema de melhores do mundo qual é que podia ser o vosso cago tá não errei que é isso não entrou essa bola essa aqui não sabe fazer nada que é isso que é isso que é isso não 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 eu estou uma que eu perdi galera voltamos eu vou ficar pior mas o pau de pau aqui que eu mito comente aí qual é que é o vosso tempo que eu te deixo de coração diga o meu bora bora não quero valer tempo bora 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 E aí E aí e deixa o like se inscreve no canal e os notificações Tchau. Tchau. Olha lá. É sim. Isso é uma maneira de ganhar dinheiro. Eu vou registrar no vídeo. Pode ganhar. Mas eu vou registrar outras maneiras. Vou pausar aqui. Bom galera. Espero que tenham gostado. O vídeo tem que acabar mesmo agora. Desculpa. Os vídeos são muito pequenos ou não. Mas vai galera. Mais um vídeo assim. Tira os jogos. Tchau. Tchau. Até a próxima. Comenta aí. Qual é o mostrinho. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Tchau.